É só vendo pra acreditar mesmo, cara. Olha que lugar da hora, velho. Vem aqui pra você ver. Cuidado que é liso aí, ó. Nossa, gente. Não dá pra botar fé, velho. Não dá pra botar fé. Juro que fez, cara. Olha que lugar da hora. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Meu Deus. Nossa, que lugar bonito. Olha lá. Não, tem que ir aqui do outro lado, aqui, ó. Olha isso aí, cara. Nossa, que lugar louco, cara. Um riozinho. Não, aqui eu nunca tinha vindo. É o caminho que a água faz, que da hora. Olha a cor dessa pedra. É, a pedra marca, né? Cara, o rio vem lá de cima, lá, ó. Você pode ver que ali é uma curva, lá, ó. Olha que da hora. Top demais, cara. Olha o caminho que a água faz, ela marca de barro, ó. Marca de barro. É, ela deixa o lodo, né, grudado, né? Top demais o lugar, cara. Por isso que eu gosto de ficar andando no mato, cara. Olha o tanto de coisa que você acha, né? É. Olha isso aí, cara.